Ah, seu Didi, finalmente o senhor criou coragem, finalmente o senhor veio arrancar esse dente, por favor, senta-se por favor, tranquilo, calmo, sem problema, seu Didi, assim eu não vou conseguir arrancar o dente, seu Didi, por favor, assim, assim, senta direitinho, por favor, assim. Seu Didi, as pernas, seu Didi, por favor, aqui, aqui, por favor, seu Didi, aqui em cima, calmo, não vai levar, não tem nenhum problema, por favor, a seringa. O senhor quer abrir a boca? A boca, não vai levar nada, tranquilo, não tem nenhum problema, abre, a boca, a boca, assim, assim, aqui, aqui, aqui. Seu Didi, eu tenho que lhe dar uma injeçãozinha. Senhora, por favor, por favor, por favor, por favor, me ajuda. Um pouquinho mais. Não, não sou nada. Calma agora. Agora vai começar. Está tranquilo aí, calmo. Cague a boca, cague a boca. Está no lugar. Não tem problema. Isso é normal. É normal. Absolutamente, calmo. Agora tranquilo. Tranquilo, sentado. Ô, boticão, por favor. Está ótimo. Por favor, a boca. Didi! É, 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 o senhor Didi, por favor. Aqui, seu Didi, por favor. Seu Didi. Sente-se, por favor. A boca, a boca, a boca. É, é, é. Quer sentado, por favor. Tranquilidade. Agora vamos finalmente arrancar. Hã? 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 Senhor Didi. Um momentinho. É, vamos tentar mais uma vez? Vamos tentar mais uma vez? Não, não. Hã? 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 Minha filha. Você já viu que não vai dar, hein? Por favor, presta atenção, hein? A próxima vez que ele se levantar, você coloca aqui a taxinha no assento da cadeira, por favor, tá? Seu Didi, por favor. Por favor. Vamos tentar com muita calma. Eu preciso arrancar esse dente, afinal você não pode sair daqui com essa decenzinha, não é? Por favor Não doeu nada, nada Doutor, não doeu na boca Mas eu não sabia que esse dente tinha uma raiz tão profunda